Oi pessoal, hoje eu vim ensinar vocês a fazer aquela pele pra festa que vai durar a noite toda, sabe? Com as diquinhas bem especiais Então, eu começo limpando bem a minha pele e passando essa água termal que é muito boa e ajuda a hidratar, além do hidratante, né? Uso o Fix Plus da MAC, que ajuda a fixar a maquiagem, deixar a maquiagem lá por mais tempo E depois eu passo o meu hidratante da Mary Kay Hidratante é muito bom, não deixa a pele oleosa e hidrata super, sabe? Faz muita diferença na maquiagem isso E pra começar, de fato, a maquiagem, eu uso um primer que eu sei que ele vai durar na minha pele, mas ajuda a melhorar a textura, a fechar os poros Então é super importante você ter um primer pra fazer uma pele bonita e que vai durar a noite toda, sabe? Então, é um dos passos mais importantes que eu acho pra fazer uma pele bonita Então depois eu uso o corretivo Yellow da Mary Kay pra poder cancelar as minhas olheiras Mas eu uso ele antes da base, porque ele é bem amarelo mesmo, sabe? Só pra cancelar E as áreas que ficam mais vermelhinhas e tal Então eu passo em tudo pra garantir que a pele vai ficar bem bonita Agora, eu uso uma base Essa daí é a Studio Fix da MAC Ela é muito boa, muito boa E dá uma cobertura, tipo, sensacional, sabe? Eu uso esse pincel daí, que é um flat top Muito bom, ele espalha bem a base, sabe? E não deixa a pele assim, tão carregada É só você saber espalhar bem direitinho Então é bem importante você concentrar a maquiagem no centro do rosto E depois sair espalhando pra testes e pras laterais, sabe? Fica bem bom Então depois eu uso esse corretivo daí Ele é o da Vichy Eu vou deixar o nome pra vocês aqui embaixo, pra todo mundo saber E uso nas áreas que eu quero esconder Ele é um pouquinho mais claro que a minha pele Então aí embaixo do olho eu faço esse triângulo Que dá uma luminosidade muito bonita Vocês não fazem ideia de como fica bonito E passo na pálpebra também, né? Porque na pálpebra também tem olheira Fica aqueles círculos escuros, sabe? No olho todo Então pra contorno, pra começar Eu uso um contorno cremoso, esse é da Avon Por quê? Ele, por ser cremoso Quando você passa o contorno em pó por cima Faz com que dure mais, sabe? Então primeiro eu passo o cremoso E depois o pó por cima Pra poder selar essa cremosidade Então eu pego um pincelzinho também E vou esfumando isso tudo Pra ficar bem natural e bem bonito, sabe? Aí no nariz também, né? Pra dar aquela escondidinha básica E na papada Agora sim eu venho com o contorno em pó Pra poder selar esse contorno cremoso Como eu disse a vocês É super bom porque dura a noite toda, gente Essa diquinha faz super diferença Vá por mim que vai dar super certo Agora eu venho com o blush Esse daí já tem iluminador E ele fica uma cor linda na pele, sabe? Já dá, ó Dá pra ver na imagem Dá uma iluminada muito boa Fica tipo... Ah, eu não sei explicar Mas eu acho que a pele fica uma pele bem bonita assim, sabe? Agora Pra quem quer e eu gosto Eu passo um pouquinho de iluminador Nas têmporas, sabe? Pra ficar bem mais bonito E no topinho do nariz E no arco do cupido Faz muita diferença As vases inteiras Principalmente em festa E agora pra finalizar assim Eu passo pó Porque aí finaliza todas as arezinhas Que eu não passei Pó por cima, né? O pó finalizador Dá aquele tchan E vai fazer a maquiagem Que com certeza dura mais E no final Eu borrifo um pouquinho De Fix Plus da MAC Pra poder fazer Que a maquiagem fique mais natural E dure Então é isso A maquiagem ficou assim Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau